Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, depois nem vamos lá, tá? Ele tá dando uma volta aí no bairro Gravatar, aqui em Navegantes, pra quem não conhece aí, Edmar Reis, sejam bem-vindos ao canal, pra quem já conhece, sejam bem-vindos também, um bom dia pra todo mundo aí, uma boa tarde pra quem for ver aí, boa noite, estamos aí com mais um conteúdo aí nessa quinta-feira, essa quinta-feira aí, nublada, Que frio aí, Navegantes, hein? Obrigado a todos aí que assistem nossos vídeos, que irão assistir nossos vídeos aí, sempre trazendo conteúdo desse lugar, choro e bola aqui, Tô usando muita atenção nos nossos vídeos aí, pra quem assiste, deixa aquele like lá, não custa nada, se gostar, né? Deixando aquele like lá já fortalece, já ajuda demais já, E se gostou, quiser inscrever no canal também, ficamos agradecidos aí pela inscrição lá. Vamos sair aqui do Gravatar, vamos dar um chego lá no centrão de navegantes, passando aqui pelo bairro Meia Praia. O bairro Gravatar aí que tá, não Gravatar, né? Toda cidade sofrendo muita modificação, pra melhor. Ficando muito mais atrativa aí, pra nós que moramos aqui, pros turistas, os famosos veraneiros, né? Que possui suas casas aqui, mas vem só nas temporadas. Quem acompanhou aí a saga dos nossos vídeos aí, durante a semana aí, viu que a gente colocou os nossos vídeos aí chovendo, outro dia de hoje vai sair um vídeo aí, né? Vocês já vão tá assistindo esse vídeo já. Aqui na terça-feira, o sol, um dia muito bonito, porém na quarta, uma chuva, hoje, quinta-feira, anulado, e a gente tá aí. Essa aqui é a Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, né? Essa menina Prefeito Juvenal Mafra, aí, pra quem não conhece, ou pra quem já conhece os nossos vídeos aí, sabe que ela sai desde o Gravatá até lá, Conselheiro João Paia, lá no Centrão de Navegantes. Praticamente aí, corta toda a cidade. Essa parte que a gente tá aqui do Armeia Praia, não possui casas aqui, nesse loteamento do lado esquerdo aqui, né? É um loteamento gigante que tem aqui. Quem sabe agora, essa expansão aí, né? Esse crescimento aí, de residenciais aí, de sete andares, doze andares, que é o máximo de andares que pode ser construído aqui. Doze andares. Venha construir alguma coisa ali, né? Nesses dez anos que a gente tá aqui em Navegantes aqui, ninguém mexe nem naquele terreno ali, não corta nem as árvores ali, né? Pode dizer, né? Aqui é o bairro Meia Praia, né? Um bairro bem amplo aí. Onde tá o aeroporto da cidade. O aeroporto internacional de navegantes se encontra nesse bairro, no limite, né? Entre o bairro Meia Praia e o centro. O bairro é do centro. O centrão de navegantes mesmo é lá na Conselho, aliás, na Jonsacavei. O que eu falei ali atrás, é Conselho, Conselho de João Gaia, mas não é Jonsacavei. Falei errado, hein? Nesse outdoor que está à frente de vocês aí, aqui, ó. Aqui já é o... a área do aeroporto. Que pena que não tem nenhum avião pousando aqui, né? Vocês veem o tanto que o avião passa baixinho aqui. A Isabela fica louca na hora que vê o avião passando baixinho aqui. Então, já que nem vai lá na porta, tá bom? Essa parte aqui, pessoal, que a gente tá passando aqui agora na Juvenal Mata, né? Tem um projeto aí, né? Foi até divulgado nas páginas da prefeitura aí no Instagram. Tem um projeto aí de colocar uma camada de asfalto aqui. Porque pra vocês que estão aí, né? Eu sempre falo nos vídeos aí. Está tudo tranquilo. O celular tá no estabilizador, né? Já veio no próprio celular. Mas o carro vibra demais. Até pro automóvel também é... É complicado, né? Vai soltando os parafusos aí do carro aí. Começa a ringir alguns plásticos aí. Mas é... É bastante. Não é tão retinho igual essa que a gente entrou nessa parte da avenida aqui, né? Aqui no bairro do centro. Esse aqui já é o bairro do centro, já. Mercadão do Coque. O mercado aí foi aberto em tempo recorde, né? Não existia esse mercado aí há um ano atrás. Praticamente aí. É uma rede bem forte de mercado. E como a cidade é muito extensa, tem vários mercados que chegam a ficar até bem próximos um do outro. Mas porém, na temporada, né, pessoal? Na temporada, quanto mais tiver, mais é... Vamos dizer assim. Mais é... Fica mais cômodo, né? Pra todos aí. Realizar suas cofras aí. E além da procura e da oferta, né? Autoescola Gravatá. Uma das escolas renomadas aí da cidade. A avenida aí que couro aqui, né? Tem muitas lojas, lojas de roupas, campus of sight de futebol, farmácias, agropecuárias, outros mercados menores, né? Mas é... Só mercados importantes. Não tem muitos residenciais muito altos, né? Porém, a orla da praia ali já tá começando a ficar bem... Com a visão, assim, né? De prédios ali. Devido aí a... A construções aí de... Edifícios aí. A Embraçu tá construindo um... Um mega residencial aí, ó. Olha aí. A Embraçu é uma construtora muito forte na cidade. Dessa cidade aí que tá cada vez crescendo mais aí. Olha lá. O nome do residencial é Ops House. Avenida Conselheiro João Gaia. Fecharam aqui em frente uma repartição da prefeitura que é a Praça dos Desbravadores. Essa praça aqui nunca foi bonita, pessoal. Tô sendo bem sincero pra vocês. Mas agora aí a prefeitura deu uma importância pra ela. Vamos ver como é que vai sair aí o pro... A gente viu os projetos aí nas redes sociais aí. Se for ficar daquele jeito ali mesmo ali vai ficar muito bonito ali. Ali também tem o ginásio da cidade, né? O ginásio de esporte da cidade. Tem muitos eventos aí de futebol, vôlei na cidade que são realizados ali naquele ginásio ali. E a gente chegou aí na Avenida João Sacavém. Aqui é a área comercial da cidade mesmo, né? A área comercial forte da cidade. Navegantes praticamente aí nas principais avenidas aí. Toda ela com a ciclovia de fora a fora. Consta a ciclovia praticamente em toda a cidade. Praticamente aí. Entramos aqui na Travessa Aracati. Quinta-feira, hein, pessoal? Dia 15. E assim está a navegante nessa quinta-feira aí. Tem bons canais aí para baixo aí. Balneário, balneário aí tem as pessoas que fazem lá, né? Acho que todos vocês aí que assistem ou vão assistir nosso vídeo conhece aí também. Vamos tornar o de navegantes também interessante também. Os nossos vídeos aí de navegantes, Itajair, Plumenau, Penha, Bissarras, Barra Velha. E eu com a minha copiloto de falas, né, copiloto? Para quem for assistir o vídeo, na temporada aqui não tem a demarcação do Perry Bolt, mas na temporada aqui do lado esquerdo aqui, ó, a fila vai estar lá atrás. Porque aumenta-se o... Olha, ó. Aqui tem uma faixa branca bem clarinha aqui do lado do caminhão. Aumenta demais o fluxo de automóveis aqui na cidade. Tá passando um navio gigante ali, ó. Do lado da prefeitura de navegantes, olha aí, ó. Isso, né, estamos agora quinta-feira, dia 15 do nove, 10h50 da manhã. Olha aí pra vocês verem, ó. Agora imagina isso aqui na temporada. Foi coisa de minuto. A gente virou ali pra parar o carro ali dentro do sancionamento ali. Voltamos. Olha o tamanho que já tá essa fila aqui. Olha aqui pra vocês verem. Foi coisa de... Dois minutinhos. Já lotou tudo aqui. Muito cuidado em passar aqui também, ó. Ciclista, pedestre ali na faixa ali. Na frente aí temos o santuário aí de navegantes aí, ó. Aí o santuário aí, ó. Seu barcão imponente. Seu barcão imponente. Entramos aqui na avenida Santos Dumont agora. Passamos aqui na avenida Santos Dumont, pessoal. Vamos entrar aqui na João Gaia. Solzinho dando as caras aí, pessoal. O solzinho dando as caras. E depois de... Vamos ver. Né? Não vamos... Alarmar nada, não. Porque um dia faz sol, outro dia chove. Tem umas nuvens carregadas aí. Sentido norte aí. Esperamos aí. Esperamos aí. Vamos ver. Tempo de dar uma firmada aí. Avenida Nereu Liberato Nunes. Aqui tem... Desse lado direito aí tem um centro de saúde. Laboratórios aí, Citolab. Outro mercado aí do Comprão. Do Grupo Coque, né? É uma área bem forte, né? De comércio aqui também. Essa avenida também. Então, pessoal, quem gosta, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Deixa aquele joinha lá pra estar fortalecendo os nossos conteúdos, a nossa divulgação do nosso canal aí. Muitas pessoas assistem nossos... Nossos vídeos aí, né? De navegantes, no gravatar. Então, sempre aí fortalecendo com aquele joinha lá. Deixa aquele likezão aí, se inscreva no canal. Se possível, né? Ativar o sininho das notificações aí. sempre pra estar fortalecendo aí. Mas depois olha lá no vídeo do seu tablet que eu deixei lá. Tá bom. Deixa uma surpresa. Bem boa. Eu deixei muito. Valeu, pessoal. Obrigado. uma boa semana e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.